Boa noite, hoje é domingo 28 de maio de 2017. Na sexta-feira, dia 26 de maio, eu fui à Brasília e fiz pessoalmente a denúncia de perseguição política contra a minha pessoa, com o pedido de federalização do meu caso por crime contra os direitos humanos. A denúncia foi contra Sérgio Cabral, Jorge Pisciani, Luiz Fernando Pesão, Eduardo Paes e o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Logo após a denúncia ter sido feita com o pedido de federalização, eu fui comunicada de que ambos já estavam no gabinete do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Agora, só resta, Rodrigo Janot, analisar e decidir se vai encaminhar o pedido de federalização ao Supremo Tribunal Federal ou se vai arquivar. Não existe uma terceira opção. Eu desejo a todos uma boa noite.